Vamos lá. Boa noite, Roger. Boa noite. Parabéns pela vitória. Obrigado. Aqui você atribui a facilidade com que o Internacional conseguiu fazer o jogo parecer T. E apesar dos três gols, queria pincelar contigo aquela jogada do Bernabéi em que a bola bate na trave, que poderia ser um belíssimo gol. Aquilo é o teu jeito de jogar? De que modo você acredita que esse período com mais treinos também ajudou a consolidar o jeito que você espera ver o Inter jogar? Penso que aquilo é a qualidade dos jogadores dentro do modelo de trabalho que faz com que aquele tipo de lance aconteça. A organização em torno de determinadas questões é que potencializa a capacidade técnica dos jogadores que têm uma boa relação com a bola. E esses lances acontecem. Penso que a facilidade que nós encontramos foi porque, desde o começo da preparação para esse jogo, a gente ressaltou exatamente da dificuldade que a gente poderia ter. Se a gente não entrasse em campo respeitando o nosso adversário, independente da posição da tabela que ele estivesse, sabendo que o adversário tem valores importantes, que é um trabalho que vem sendo recentemente feito, mas que resgata muitas coisas do Cuiabá de ano anterior, e que já havia demonstrado que, nessas duas partidas anteriores, fez bons jogos. Então, acho que foi justamente o maior respeito que a gente teve e a consciência de que, dentro de casa, a gente tem que fazer o nosso dever, que os nossos objetivos dentro da competição, eles devem prevalecer. E penso que foi uma vitória de uma equipe muito madura, que sabe o que deseja para esse campeonato e encarou, dessa forma, esse adversário. Roger, o Berahil, tu dominou o Berahil com a torcida, com tudo. O Inter voltou a ser muito forte no Berahil, que não conseguiu o ano inteiro. Teve eliminações do Berahil, tu sabe, inclusive. Como tu encontrou, pegando isso, como tu encontrou esse time fisicamente? Porque hoje a gente vê o Inter correndo 90 minutos, sobrando fisicamente. Como tu chegou aqui? Como é que estava o Inter fisicamente? Para satisfazer a amplitude do modelo de jogo que eu gosto que tenha, a gente precisava evoluir. Jamais eu vou falar que estava certo ou errado. Cada trabalho tem uma metodologia e atende a uma metodologia para desenvolver o jogo. Para que eu conseguisse fazer essa intensidade, além de organizar da forma coletiva que eu desejo, eu precisava evoluir. O Inter sempre conseguiu fazer grandes distâncias do campo. E não é curioso, mas a partir do modelo da organização do jeito que eu gosto de fazer, as distâncias diminuem, mas as intensidades aumentam. Porque justamente, por estar mais agrupado no campo, por estar mais compactado, você consegue fazer ações mais intensas, explosivas. E pela organização que eu proponho coletivamente, o volume total diminui, com as intensidades aumentando. E para que isso aconteça, você tem que ter algumas capacidades físicas bem desenvolvidas, entre elas a força. Todas as outras variáveis derivadas delas precisam muito dessa base. Então, isso foi bastante trabalhado. Tem sido constantemente trabalhado. Roger, boa noite. Você falou agora sobre o aspecto físico. E eu queria que você falasse um pouco sobre o mental. Hoje a gente teve uma tentativa do torcedor colorado de apoiar o Ener Valência. teve faixa, teve cantoria, teve música para ele. Teve muito aplauso, muito apoio. Então, eu queria que você comentasse também sobre o Valência, mas não só sobre ele, mas sobre o René também, que acabou entrando ali no final do jogo. Como recuperar os jogadores que não vivem ou não viviam um bom momento com a camisa do Inter? Eu acho que é um movimento coletivo. É um movimento que começa interno, mas ele continua em um ambiente externo, puxado pelo torcedor. Para mim, o torcedor é o grande motivo de a gente estar aqui trabalhando. É poder proporcionar alegria para ele. E já comentei algumas vezes que, quando a gente vive maus momentos, a primeira coisa que vem à tona é que a gente não se esforça do lado de dentro, que a gente ganha muito e faz pouco. Ou que falta doação, falta raça, surgem as teorias de conspiratórias de que o ambiente é rachado. E isso maltrata a gente que trabalha com seriedade dentro. E todo o nosso trabalho é justamente resgatar essa confiança externa. A gente sabe que isso vem a partir do jogo, de boas atuações. Mas, claro, que o carinho externo do torcedor vai muito a pena. É difícil ver manifestações como essa que ocorreram hoje. Hoje, com um atleta que o ambiente externo, por vezes, repetidas vezes, busca descobrir a motivação de por que um atleta vive um mau momento, porque ele pode ser só um mau momento que ele vai passar. Então, essa demonstração, para a gente, é muito importante. E a gente agradece ao torcedor. Hoje, o estádio com 30 mil pessoas. E eu penso que o torcedor colorado vai dar para casa feliz. Nós ficamos muito felizes por poder retribuir em campo com um bom resultado e um grande jogo. Penso que estamos num bom caminho. Boa noite, Roger. Boa noite. O sistema defensivo melhorou bastante desde a tua chegada. E tem um jogador em específico que a torcida gosta bastante, mas que está com o contrato se encerrando e que hoje marcou uma pintura aqui no Beira Rio. Vocês já têm conversado, você já manifestou, de repente, alguma vontade em relação a uma renovação de Gabriel Mercado? Qual a importância desse zagueiro para o Inter? Obrigada. Ele é importante em todos os sentidos. E, estando aqui o ano que vem, eu já digo ao Bisó, ao presidente, que desejo que ele fique. Ele é um exemplo, é um líder, que veste a camisa do Internacional como poucos atletas que eu vi. E o indivíduo, um ser humano de uma simplicidade absurda, que, mesmo com toda a sua trajetória dentro do futebol, ainda, cabeça muito aberta para aprender sempre, muito atento a todas as observações. E, no dia a dia, mantém sempre o otimismo e conspira para que as coisas aconteçam da forma certa. É o tipo de líder que penso que eu, quando atleta fui, buscava olhar. Quando jovem, eu buscava olhar esse tipo de personalidade, porque me agregava muito e me fazia ter a certeza que a gente está no caminho certo. E, hoje, marcou um golaço, que a única coisa que eu consegui virar foi para trás, para o meu banco, e perguntar o que é que tinha feito, porque não deu para ver ali da entrada da área. Mas, que belo gol. Ele é muito importante para a gente. Roger, boa noite aqui. Nessa dinâmica de meio campo, que tem funcionado muito bem, já teve o trio Wesley, também Alan Patrick e, hoje, Gabriel Carvalho, e o Bruno Tabata, anteriormente, também funcionando muito bem. Mas o Tabata lesionou agora, e o Gabriel Carvalho, infelizmente, com o terceiro cartão, não joga o próximo. Como é que fica? Como é que dá para montar isso? E qual é a profundidade da lesão do Bruno Tabata? O Bruno teve uma lesão, penso que ela não teve um grau de extensão grande, mas vai demandar um tempo que a gente vai ter que esperar um pouco. Mas, com o Tabata, com o Wesley, com o Prado, com o Wanderson, assumem uma característica um pouco diferente. Mas a gente não deixa de ter contundência, porque a gente consegue, nos movimentos do Alan e nos movimentos do Thiago, quando estão em campo, eles conseguem equilibrar essa ação individual com a ação conjunta, ou de fuga, ou de aproximação, ou de amplitude, que gera, muitas vezes, conflito e confusão ao adversário, ao dentro e fora, ao se aproximar perto, buscar as costas. Então, com a ausência do Tabata, a gente tem essas três opções, tem o Iorra, ainda que talvez se assemelhe mais ao Tabata do que os outros dois, que é um meia-ponta, que também joga por trás do centroavante, mas, quando trabalhou, atuou comigo no Palmeiras, jogou como um ponta pelo lado direito, muito bem. E a gente tem boas opções. Infelizmente, não dá tempo de lamentar as ausências, por lesão ou por suspensão, eu prefiro sempre valorizar quem está à nossa disposição e torcer para que aqueles que estão machucados recuperem o mais rápido possível. Roger, boa noite. Parabéns pela vitória. Obrigado. O grande ponto é que o Inter vem ganhando jogadores do departamento médico. Você citou a volta do Wanderson, o Valencia e o Borré voltaram nas seleções. O seu time no Juventude jogava, costumeiramente, com dois extremos. No Inter, vem um... O Lucas Barbosa era mais um meia-ponta também. Mas há um modelo de jogo que você tem tentado implementar no Inter e teve a novidade do jogo contra o Fortaleza com os três meias. Na sua cabeça, a partir dessas várias diversidades de escalação e formação que você já apresentou no Inter, você já consegue vislumbrar na sua cabeça um Inter que te agrada mais, um Inter ideal para a sequência do Campeonato Brasileiro? Eu acho que a gente pode ter essas opções como carta na manga para determinado momento, determinado adversário, determinada estratégia de jogo. Não tem por que eu me abraçar a uma ideia, tendo que a gente tenha alternativas. Senão, eu acabo excluindo as outras que também podem funcionar bem. Assim foi os três meias, que por um momento eu achei que não poderiam atuar juntos. Eu terei que escolher dois e se mostrou muito bem no jogo anterior. Penso que são alternativas que não obrigatoriamente me fechem. Lógico que faz muito mais, me abrem possibilidades. E eu não gostaria de pensar num modelo ideal, até porque as ausências vão estar aí. Agora, num jogo que funcionou bem com três meias, o Tabata no outro não pode estar. E no jogo seguinte agora, que funcionou com ponta mais aberto, no próximo o Gabriel não vai estar. Então, é adaptar para as ausências e para o jogo específico em causa. Roger, em relação à lateral direita, eu queria saber como é que está sendo o trabalho com o Brian Aguirre, com o Natan, ao longo da semana. Mas se dá para dizer que o Bruno Gomes é o teu titular da lateral direita e que os outros dois vão brigar pela posição a partir de agora, né? Hoje é. O Bruno é lateral. Hoje acabou o jogo. Eu falei para ele que tu virou um lateral e dos bons. E na semana eu perguntei para ele, eu disse, e aí, o que eu faço? E agora? Ele disse, não, quero ficar. Ele disse, tá bem, então vai ficar. Porque está atuando bem, não precisam mexer agora. Mas a gente tem na figura dos outros dois laterais, né? Que nós usemos, o Natan e o Brian. Uma possibilidade, o Brian também joga pelo lado esquerdo. Também joga como homem de meio campo, como segundo homem de meio campo. Então, tem jogadores polivalentes que também podem atuar na tua função. Mas, nesse momento, seria injusto eu tirar o Gomes numa posição que ele vem se destacando e que no futebol brasileiro tem tão poucos hoje, né? Ele hoje é o titular. E, permanecendo a sequência boa, eu tenho por dever, dever do mérito, deixá-lo atuar. Roger, o que traz também um destaque do teu time é que, no um contra um, o Internacional tem ganhado praticamente todas as jogadas. Agora, nos desarmes, o Internacional melhorou e bastante. Queria que tu falasse um pouquinho dessa questão dos desarmes, principalmente com o Fernando, né? De novo, para mim, como eu trabalho muito em compactação, em aproximação, em compactação defensiva e ofensiva, naturalmente, como eu sempre comento com eles, eu vou ter sempre um pé na bola para colocar. Porque o seu adversário vai ter que dar um drible um pouquinho mais longo para tirar um pé da bola, a bola do pé, mas três, quatro metros depois tem outro pé na bola para colocar. E isso é um trabalho muito coletivo. Eu cobro muito algumas variáveis bem importantes do jogo, que, estatisticamente, o Campeonato Regional, se você tem entre time grande, geralmente, se ele tiver 60 ações defensivas no jogo, ele consegue vencer no Campeonato Estadual. A gente considera ações defensivas, roubadas de bolas e interceptações. As roubadas de bolas que tu fica com a poça, as interceptações que, por vezes, tu toca na bola, mas a bola permanece com o adversário, mas tu fez o adversário mudar o caminho que ele estava fazendo. Ou tu bota o pé na bola, vai para a lateral, a bola é a poça do adversário, mas tu mudou, tu interrompeu aquele ataque dele. No Campeonato Brasileiro, se tu não tiver pelo menos 80, 90 ações defensivas, tu não equilibra o jogo. Daí a gente vai além, e eu cobro isso, vai para a televisão, lá, a estatística do jogo. Eu preciso ter, desses 100% das bolas, das ações defensivas, eu preciso ter 70 delas roubadas no campo de defesa, mas 30 delas, pelo menos, roubadas no campo de ataque. Dos 100% do campo de ataque, eu preciso ter pelo menos 30% dessas do campo de ataque. Por vezes, como a gente trabalha em compactação, muitas dessas bolas são roubadas pelo zagueiro dentro do campo de ataque. Mas, se eu tiver pelo menos 30% dos 100% do campo de ataque roubada pelos meus quatro jogadores da frente, isso aumenta para quase 80% a chance de eu vencer. E, quando os atacantes participam ativamente do processo defensivo, não só a gente vence, como eles são decisivos na partida. Então, é por isso que evolui, porque, além do trabalho tático e estratégico para que a gente esteja perto, eu vou cobrar esses números dos meus jogadores. Se eu tiver no Brasil, no Brasil, se tu tiver um controle de meio de pelo menos 120%, 130%, que é o quê? Na zona central do campo. Se tu tiver um controle de 140%, 150%, digamos, vai ter um número fechado para exemplificar, significa que cada bola que eu perco naquela zona, eu retomo uma bola e meia. Eu vou controlar o meio e eu vou ter mais chance de vencer. Mas isso tudo parte de uma tática. Uma tática bem feita, para que eu possa cobrar. Se eles estiverem longe, o pé na bola vai ser pior, os números ofensivos, os defensivos vão ser diferentes. Eu vou incidir em mais faltas. Hoje foi um jogo que a gente fez poucas faltas, porque a gente estava próximo. Mas parte muito da conscientização, é de só, me oferece. Isso quer dizer, cada jogador ofensivo, seja o Alas, seja o Wesley, o Borré, cara, me entrega cinco ações defensivas, que é as que tu precisa, no mínimo. Me entrega cinco, que tu vai contribuir com o gol, ainda pode ter certeza. Os jogadores de trás ali, eu cobro 10, 12, e eles sacrificam um pouco mais, e são os jogadores defensivos. Mas, assim, é fato. Se alguém lá da frente não contribui, naturalmente, automaticamente, aquele logo atrás vai sofrer. Se o cara da frente me dá duas ações defensivas, o ponta me dá duas, o lateral dele vai ter que me dar 15, porque ele vai sofrer. Então, se eu tenho essa conscientização, eles aceitam essa cobrança, fica mais fácil da gente ter esse panorama. Eu consigo, eles conseguem ver, ó, está acontecendo isso. A gente vê o resultado que dá. Vamos continuar, então. Roger, você falou anteriormente sobre o controle do ambiente externo, que era um, quando você chegou, e agora o Inter tem quatro vitórias nos últimos cinco jogos. Isso, obviamente, muda o ambiente externo, que também precisa ser controlado. A gente está vendo agora, no Brasil, principalmente, o pessoal se rendendo ao trabalho do Inter, ao trabalho do Roger, a atuação do Inter hoje, 3 a 0, primeira vitória por mais de dois gols de diferença que o Inter faz no Beira Rio, nesse campeonato brasileiro. Como controlar agora esse ambiente externo? Que não é mais um ambiente externo de dar uma resposta de um time que está mal, mas de manter uma atuação elevada de um time que está rendendo bem. Quando eu digo de a gente controlar o ambiente externo no momento ruim, é evitar que as teorias que tentam buscar a explicação para o mau momento em outras causas, se não o jogo, a gente não deixa entrar internamente. E, da mesma forma, como o ambiente é bom, a gente vai buscar manter os pés no chão também. A gente vai buscar mostrar a realidade de fato. Como eu disse lá, no momento bom, eu sou otimista. No momento ruim, eu vou ser realista. Mas, junto com o otimismo, como eu sou muito concreto e baseado na evolução e a evolução que eu consiga comprovar, e os números me comprovam, eu tenho como me basear em cima disso e dizer que, evidente que nós estamos em uma evolução, nós estamos em um otimismo muito grande, o torcedor está muito feliz, nós estamos muito felizes que o torcedor está feliz, só que a gente sabe que a gente tem que evoluir sempre. e evoluir com os pés no chão, sabendo que cada jogo é uma dificuldade, que o próximo não vai ter facilidade, que a gente precisa estar bem preparado para esse momento também, porque nós passamos por olhar diretamente para o alto da tabela, e isso gera uma expectativa de cobrança maior. Mas, como um grupo experiente, a gente precisa saber lidar com isso também. Então, está aí, Bruno, a entrevista... O Roger agora faz uma brincadeira, mas está encerrada a entrevista coletiva do técnico Roger Machado. O Inter de folga amanhã, Bruno, e volta apenas na quarta-feira, à tarde, a reapresentação, lembrando que volta a campo apenas no domingo contra o São Paulo, jogo no estádio do Morumbis. Obrigado. 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 Obrigado.